Amigos do Porta Junta, sempre de 4 horas, a convidada de hoje é interessante o seguinte, deixa eu falar para vocês, numa parceria lá com a Espeticia, a gente sempre tem música viva, a gente vai lá, faz cobertura e tudo, e num domingo desse, é a cobertura lá da cantora que se apresentava, que é a Lene, Lene, por sinal canta divinamente bem, abração para a Lene, sou fã do recatório dela, e aí de repente aparece a cantora, não tem aquele pessoal que está na hora que está somado no brilho da noite, aí aparece essa cantora que é divina até no nome, viu, aí ela deu uma canja, pô, não é que o vídeo estourou, explodiu, mais de 20 mil visualizações, não sei nem quantas foram, aí eu digo, rapaz, eu já conhecia a divina, mas não conhecia tanto assim, eu vou fazer isso. hoje, e convidar vocês para conhecer também. Divina, faça o favor, e aí conhece a gente dentro, a Cris, menina, que show, ali foi por acaso, né? Por acaso, eu fui conhecer um pouco o lugar também, já tinham que falar, né, que tinham que ficar ao vivo, eu fui, acho que dois dias antes, aí disseram que ia ter só naquele dia, que foi um dia de sexto, aí eu voltei para ver quem aqui, ó, está por lá, cantando, sempre que não tem karaokê, eu gosto de aparecer, mas lá está a primeira vez. Mas você já viu os números depois, passou de 20 mil, né? Passou de 20 mil, né, confesso que eu fiquei, fiquei um pouco, estava no esperado. Ela canta, isso aí é fácil, se não cantasse, não teria tanta divulgação. Mas vamos nós aqui, de onde você é, como faz o seu infante, você já sonhava dele que ia ser cantora, ou é uma coisa que vai acontecer no teu tempo? Desde criança, eu comecei a cantar na igreja católica, no coral, né, e eu sempre falava que ia ser cantora. A mãe dizia, ô, minha filha, mas dentro é um pouco, tenho certeza. Eu, não, mas eu quero, é meu sonho. Eu falava muito para o meu pai, né, porque ele morreu desde nove anos. Eu falava muito para ele, porque eu queria cantar, e ele sempre falava, não desista, vá em frente. Hoje, a minha única tristeza é ele nunca ter visto presenciado, realmente. Isso me dói muito mesmo. Ele me incentivava, mas não está aqui para assistir. Pelo menos presenciado, quem acredita na vida, faz a morte, acha isso que você, às vezes, está acompanhando, né? E deve estar, inclusive, vendo o Jocê. E esse nome de Divina? Sua mãe e seus pais já adivinam que você seria uma cantora Divina? Muita gente pensa que é apelido. Muita gente pensa que é apelido, mas não é, gente. É, meu registro é assim mesmo, Divina. Tem algumas histórias aí por trás. Quando minha mãe tinha algum filho, meu pai nem esperava que ela botasse o nome, tá? Ele só botava o sobrenome dele. Não tem o sobrenome da minha mãe, gente. Não tem. Meu pai era muito assim. E aí, tem algumas histórias que uma pessoa lá do meu interior falou esse nome, acho que ele gostou e... Pronto. Ele já chegava com registro. Mamãe, ele não apidava. Ele já chegava com registro. A galera... A sua esposa foi na cidade de... Foi em Tamburi. Eu nasci em Nazaré, mas eu fui criada em Tamburi. Eu fui criada e passei um tempo, eu morei ainda em Nazaré também. Eu sou. Um tempo morou mais. E em relação a Floriana? Quando veio, como foi? Floriana eu amo. Eu vim pra cá porque no meu interior só tinha até a oitava, assim. Aí de lá eu fui pra Nazaré, fiz o primeiro ano. Aí vim pra cá, fiz o segundo e o terceiro. Quais foram nas escolas? Que eu estudei. Aqui eu estudei no falso. Certo. No segundo e no terceiro. E o primeiro show foi por quantos anos? Meu primeiro, rapaz, o primeiro. Tinha um show de calor. Tinha um show de calor no festejo lá no meu interior. Eu dei um grande tamanho de gente. E a gente me tava. Na hora eu avalia. Meu Deus, tão pouco. Mas pra gente era... Só em ganhar. Não, eu nem importava. Eu me lembro que... Eu acho que eu já tinha 15 anos. Aí uma menina, ela tava participando no interior e ela me chamou. Vamos embora dançar, fazer alguma coisa. Vamos embora. Eu sempre fui assim, desde pequena. Meu Deus do céu. Atrevida. Tudo eu tava... Meus irmãos tudo se escondiam. Mas eu não. Eu sempre tava ali. Eu vou aparecer. Fazer a diferença. E aí eu comecei. Aí eu me lembro que a primeira vez que eu ganhei em primeiro lugar, eu participei. Uma mocinha lá do meu interior. Eu me lembro que ela tava de cadeirinha de rodas. A gente tem problema. E aí era bem necessitante. Eu fui. Participei. E aí a gente ganhou em primeiro lugar. Aí daí eu participei outras vezes e ganhei também. Ganhei em Nazaré. Ganhei lá no acertamento com Caetá, perto de Tamburil. Aí eu continuei. Não parei. Sempre eu participava. Onde me colocava? Eu tava na escola. Sempre tive um grande destaque. Quando tinha qualquer evento. Eu era bem presente lá. E daí então nunca parei. Até que eu entrei na banda mesmo, oficialmente. E o lado profissional, né? Já que a gente pode considerar profissional, né? Com certeza. Você trabalha, você recebe pra cantar, né? E começou como o lado profissionalismo? Você tá na banda... Esquema Certo. Atualmente eu já tinha participado da banda do Esquema Certo. Aí no pico da pandemia, como deu aquela parada e tudo, aí a gente parou, né? Aí eu voltei. Não faz tanto tempo que eu voltei, não. Você também tá bom aí? Aí não faz muito tempo que eu retornei pra banda do Esquema Certo. Eu já tinha cantado. Mas como eu entrei pro mundo artístico mesmo, pra banda mesmo, oficialmente. Eu me lembro que acho que foi em 2000 e... Quando eu durar. Chegue mais, chegue mais. Foi em 2012, por aí assim, 2013. Eu ainda tinha o quê? Uma velha novinha. Também não tô tão velha, né? Também já... Mas aí eu entrei. Raiz do Forró, não sei se você ouviu falar. Sim. Adorava, passei muito tempo em Raiz do Forró, anos em Raiz do Forró. Foi minha primeira oportunidade de banda mesmo, fazer um teste. Mas quando eu cheguei lá, o filho do dono me reconheceu, tinha me visto no meu interior e disse, não, ela não precisa fazer o teste, ela canta muito bem. Aí eu não precisei fazer e já entrei em Raiz do Forró. Agora vamos, pra o que sua mãe falou, que não ganha nada. Como é, no final, dá pra... Eu já fiz isso, música. Rapidinho, gente, aqui em Floriano, na nossa região, é muito difícil a pessoa sobreviver só com a música. São pouquíssimas pessoas que conseguem isso. Não porque falta talento, mas porque falta incentivo, falta motivação, falta investimento dos empresários, dos poderes públicos. A pessoa tem que se virar nos 30, né? E você já conseguiu sobreviver só na música? Já consegui. Hoje em dia, não. Mas, na época, eu consegui isso. A gente tocava sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Nossa, ganhava o dia toda semana. Era de boa. E o detalhe, eu gosto sempre... Sempre que eu converso com um cantor, cantora, música, eu digo pras pessoas o seguinte. Existe um equívoco enorme. As pessoas acham que o trabalho do cantor, da cantora, é no palco. Mas não, é no ensaio. O ensaio é pesado. Principalmente pra ter um resultado final bom, tem que ralar muito. Vocês não têm ideia de quantas vezes a gente passa uma música, gente. Vocês não têm ideia. Hoje mesmo, a gente estava ensaiando, passei uma música, acho que, umas 20 vezes, pra ficar perfeito do jeito que a gente quer mesmo. A apresentação já é quase como um lazer, né? É muito difícil. E as críticas, então, mais difíceis ainda. Bom, deixa eu só em relação às críticas, eu vejo de duas formas, né? Primeiro, se a pessoa criticou é porque assistiu. Se assistiu, muito obrigado, né? Então, pronto. Como é que está a agenda da banda? A gente vai tocar bastante, graças a Deus. A banda é de Nazaré, né? Então, a gente vai tocar bastante pra lá e regiões. Muita festa aí pra gente tirar. A partir do próximo final de semana, mês de setembro, a gente não tem mais vaga pra o final de semana. Graças a Deus, a gente está muito bem. A gente está muito boa. E aí, o seguinte, além de tentar estudos, né? Que está cumprindo a faculdade, tem também o lado comercial. Como falar da polivalência da divina? É isso mesmo, eu abri uma lojinha recentemente. Eu sempre gostei de vender, sempre gostei. Aí, eu decidi abrir a física, já tinha online, aí decidi abrir a física agora. E estou aí nessa correria, na física, na online, faço meus estágios. Aí, já dou aulas, já posso dar aula, né? E estou sempre envolvida na organização da escola, da Getúlio Vargas, adoro isso. Eu até quero agradecer a oportunidade que eles têm me dado, muito bem. Porque vai além, gente, dos estados, né? A escola maravilhosa. Aqui em Peixão. Sim, topado na minha casa. Excelentes profissionais, pessoas boas mesmo. Quem é que dirige lá? A dona Antônia. Pronto, abração, dona Antônia, sucesso. Antônia e a Lília, muito obrigada por tudo, só tenho a agradecer. Bom, mas aí eu sei, vamos falar de futuro, um futuro bem próximo. Você pretende seguir o seu curso universitário e ir na próxima organização, na pedagogia, seguir cantando ou tentar conciliar as duas coisas? Aí, lá tem um congresso também. Continuar com o mestre antes, professora, cantora, tudo junto. E ainda parei de fazer cabelo porque não tinha mais tempo, tá? Eu fazia cabelo também, gente. Eu penso assim... Rápio, de vez em quando eu enterrou, é fazer, assim, olha cá, quando você tá fazendo o cabelo da menina, fazendo e cantando... Olha, muitas vezes eu passava o dia inteiro fazendo cabelo, gente, eu não almoçava. Quando eu ia comer já era bem tarde, muito cansada, mas eu tava muito, né, eu botava música, bora escutar, bora cantar, bora se animar, pra não desistir aí. Mas é difícil. Olha, como todo ser humano, o artista também tem os seus problemas, os seus momentos de tristeza. Já aconteceu com você, você ir pra um palco, ir pra um show, fazer um trabalho com o espírito, bem pra baixo, por qualquer motivo que não venha ao caso, mas assim, que você teve que virar uma verdadeira atriz. Chegar no palco, cheia de tristeza e quando olhar pro público, soltar aquele sorriso. Diversas vezes eu cantei em cima dos palcos e fui pra dentro do camarão chorar, diversas, diversas vezes, diversas. Ninguém percebia, lá fora era um sorriso enorme, mas por dentro só Deus estava. Pô, essa sua fala, essa sua inflação, ela é meio dura de se ouvir, vou já dizer porquê. Porque é profissional, em qualquer área, tem o direito de estar triste, estar chateado. Você chega no escritório, vê um colega meio zangadinho, mas ele não está bem hoje não, deixe de trabalhar na queda e tal. Mas se você subir no palco e cantar séria, com a cara de zangue, não tem sentido. Porque, quer dizer, você tem que ser atora e atriz pra atingir o objetivo que é agradar o público, né? Que ainda não agrada a todos. É uma gratidão, eu me juntei, eu já estou chamando ela de divina duas vezes, a divina é divina. Divina o nome e divina o adjetivo, né? Agora, as críticas, como é que você administra? Eu lido com as críticas, eu chorei muito, muito, vi uma crítica ali de mim, Ah, desiste, ah, não vai dar em nada. Ah, Maria, não sabe cantar, não sabe nem pegar no microfone, meu Deus do céu. E hoje em dia, essas pessoas não perdem as minhas festas. Elas não perdem, são as primeiras a chegar. Eu fico impressionada e recebo muito bem. Eu sou essa pessoa sempre. Quem me conhece, sabe. Eu sou você, que está na primeira carreira. Quem me criticar, siga em frente e espere essa pessoa na primeira fila. Não desista, porque nunca vai ser. Nunca vai ser fácil, sempre vai ter alguém para dizer que vai fazer. Mas ainda sabe que não faz no seu lugar, né? Pois é. Ninguém sabe o percurso, gente, que você faz até chegar no local para tocar. Meu Deus, ninguém imagina tudo que a gente passa, correria, agonia, da ansiedade. Muitas vezes, gente, quando você vê aquela multidão. Quem sofre do coração? Agora eu vou fazer uma pergunta ao Rosário em relação ao público. É, deixa eu falar aqui, eu sou músico, né? Eu toco claramente, gente e tal, né? Não tem coisa pior, eu creio que não, do que quando você vai tocar em Montempo. Não por falta de qualidade da banda, mas por falta de organização e tal, entendeu? A vida do cara não anunciou direito, não divulgou direito, não divulgou no JC. E aí, quando você vai ver, né? O público pequeno. É ruim. É ruim. Se manter animado para ninguém, não é burro. Pois é. Mas a gente respeita muito. Se tiverem 10 pessoas, não importa. Não importa, a gente vai tocar do mesmo jeito, vai dar o melhor. Vai abraçar, vai tirar foto, vai fazer o melhor. A gente é muito assim. Somos pessoas simples, mas de bom coração. E a gente faz com muito prazer. Eu não faço pelo dinheiro, gente. Eu faço porque eu amo cantar. Eu amo. Você pode se integrar nessa banda? Na banda, agora, atualmente, três cantores. Eu, dois rapazes e o tecladista, claro. Isso, é uma banda boa. Não é só ter esses cantores, não. Muito bem. Por enquanto, as agendas estão só prontos de Nazaré. Quem quiser assistir, tem que ir pra lá. É pra lá, pra Serrinha, no Instituto de São Francisco. E muitos interiores lá de perto. Mas a gente vai pra todo canto. A gente toca aqui também, de vez em quando. Meus amigos de Florianos. Sim, gente, vamos contratar. É porque eu tenho que ir lá em Nazaré só pra assistir a banda... Esquema 7. Esquema 7. Vamos chamar pra cá, tá? O J.C. não pode contratar porque não é um estabelecimento festivo, né? Só o nosso prazer é divulgar. O ser humano, em todos os sentidos, ele é complicado. O ser é fato, né? O ser é um relacionamento a dois pontos. O ser humano é um relacionamento a três, mas mais ainda. E uma banda, com força de ser humano, também tem sua emergência. Eu não digo mais que é você, mas ao longo da sua carreira, você já teve que dividir o palco ali, sorrisse, se focado até dançar com alguém que você não tava bem com ele? Hum, diversas vezes. A gente tinha... brigava bastante. Teve umas bandas aí que eu passei. E aí, como se tivesse diferente, viste diferente, besteira, dia de estresse, cansaço. Às vezes, era três dias de show. Então, eu era bem cansado. Às vezes, não dava nem dia em casa. A gente já ia direto. E aí, sempre tinha alguma discussãozinha, mas em cima do palco, a gente sempre era profissional. É só dizer que a gente termava. Mas depois... É por isso que a gente tem, às vezes, em bandas. Essas bandas, a nível nacional, quando elas acabam, aí começam as apanetadas. Pronto. As revelações, entendeu? Aí as historinhas. Você tem uma história pra contar, mas as que só estão com a banda precisa contar. Acredito que tem algumas pessoas por aí. Já topei com alguns ex-parceiros de banda que não falaram comigo. Respeito a opinião de cada um, mas não por motivo meu. Eu sou uma pessoa. Se você me fizer uma coisa aqui agora, daqui a pouco eu já esqueci. Se você fez, eu não levo muito isso pro meu coração. Eu já levei, já fui muito assim. Hoje não levo. Eu procuro sempre ser muito educada. E eu gosto de fazer bem. Não importa. Me fez mal, não importa. Eu sei que Deus tá vendo e tá tudo certo. Mas acho que a maioria, até hoje, me considera. Eu também. Eu gostaria de dizer assim. Não faça do seu coração um depósito de lixo de sentimentos. Vai, isso é coisa boas. Isso é só quem quer é você. A vida é tão difícil. Pra gente levar, né? Pra um passo de giro demais. Então, qual é o poupinho da professora? Comece a ter atividade na escola. Ah, eu me formo esse ano, se Deus quiser. E tô aí. Quando eu vou dar alguma aula, eu sempre me preparo muito. Graças a Deus. As crianças, eu amo elas. Elas me amam também demais. A Maria adora. A gente sabe que você é cantor também? Sabe. Aí fica naquela curiosidade. Tia! Como ela acerta. Vamos voltar pro foco da aula. Deixa crescer pra você ver. Mas eu ensino muito brincando. Eu tenho muito isso comigo. Porque, gente, aprender só... Não. Eu sempre levo alguma novidade. Eu sempre faço alguma brincadeira. Logo, eu sempre gostei de fazer eventos com crianças. Chincando. Vixe, fiz muitas. Arraiar essas coisas. Fiz também. Sempre faço. Casamento de noivo e de noivo. Adoro. Adoro. E aí, quando a gente é assim, já sabe. As crianças... O seu talento pra música, eu quero acreditar que soma no seu trabalho na pedagogia, né? Sim. E também há um detalhe. Pedagogia, eu já fazia por amor. Já faço por amor. E aí, atualmente, eu fiquei sabendo que meu filho é autista e tal. Então, eu levo muito pra esse lado também. Então, eu quero, futuramente, fazer uma especialização. Eu tava até fazendo. Psicópica da pedagogia. Mas tive que parar. Porque muita coisa. Mas eu pretendo retornar. Fazer. Entender melhor. Porque não é fácil. A idade de divinozinho? O Dereckzinho, ele tem seis anos. Ele descobriu agora? Ele já fazia acompanhamento. Mas que foi descoberto não faz tanto tempo assim, não. Que a neuropediata fechou mesmo o laudo dele. Foi bem difícil pra mim. É isso que eu queria perguntar. É algo cada vez mais comum. A gente sabe, né? Quantidade de pessoas. Mas uma coisa é ter duas, três ideias no mundo. Outra coisa é ter alguém em cima. Como foi? Quando a doutora Mércia chegou e disse. É. Um choque. Eu chorei muito. Porque nas escolas, sempre tem, né? A gente sabe que sempre tem. Mas a gente passa horas. Eu tenho muito carinho. Essas crianças já fiquei até com cinco, muitas vezes, numa sala. E muito carinho por elas. Eu tenho. Uma atenção maior. Mas você sabe. Você descobriu dentro da sua casa, né? Que tem alguém. Você fica sentindo mal, não é? Realmente. Mas, detalhe. Ele é muito inteligente. A inteligência dele é algo assim. Só tira dez em matemática. Ele não me dá trabalho dessa parte. Nossa, o cara não tá bom. E ele mesmo chegou pra mim e falou. Antes da doutora fechar, ele falou pra mim. Mamãe, eu sou autista. E veio me explicar os motivos. Porque ele é uma criança extremamente inteligente e muito curioso. Muito curioso. Tudo ali quer saber. Então, eu aprendi a lidar. E expliquei pra ele que ele é autista sim. Mas que isso não faz dele menos do que ninguém. Que ele vai chegar muito longe com a capacidade que ele tem. E eu vou estar do centro do lado. Mas, fazendo o tratamento direitinho. Aceitar. Aceitação. Você tem que ter a aceitação dentro de casa. Se você não tiver, não adianta. Não adianta. Primeira aceitação é dentro de casa, gente. A mãe, junto com o pai. O pai não vive comigo. Mas, né? Ele paga a pensão direitinho. Ele vê. Ele pega ele. E o meu namorado também adora ele. Ele se dá muito bem. Ele sempre fala. Têm dois pais. Ah, não tem muito o que fazer. Então, pra mim, veio pra um lado muito bom. Pra mim, aprender também. Eu aprendi muito com isso. Muito bem. Eu digo sempre o seguinte. O presente especial só se dá para as pessoas especiais. Então, você mãe que tem um filho especial, que Deus vê em você uma pessoa especial. Bom, já estamos com quase... Tinha que estar com 20 minutos. 20 minutos. Vamos falar da comerciante agora, né? Como é a lojinha, onde é. Aproveita aí. Pode fazer pra galera. Não, não. A lojinha fica aqui no centro. Por trás do muro da FIT Santa Clara, gente. Vamos lá me visitar. Dila Variedades, viu? Lá eu vendo roupas, eu vendo cabelos sintéticos, né, meninas. E também cabelo humano. Eu atendo muito a pedidos. Qualquer tipo de roupa, calçado. Tanto infantil, como adulto. Seja do jeito que for. Eu procuro bem semelhante ou igual mesmo. Você tudo dá um jeito ali. E esses dias está bem corrido com as festanças que vêm aí. E eu só tenho a agradecer o meu público. Que vão se comprar na minha mão. Confia em mim, né? Porque pra mim eu levo muito a sério. Muita responsabilidade. E vão me visitar, gente, lá. Por trás do muro da FIT Santa Clara. Dila Variedades. Tem de tudo um pouco. Não tem tudo ainda. Mas quem sabe, futuramente. Existem pessoas que são chamadas intransigentes. Aquelas que não medem as palavras. Já aconteceu de você estar cantando. E alguém... Ei, lá tem vestido não sei o quê. Tem cabelo mesmo. Misturar a bola. Tendo palco. Querem falar com a comerciante. Já aconteceu outros tipos de conversas. Ei, opa, diga. E aí? Você pode me passar seu telefone. Meu amigo, estou cantando. Não dá pra levar pra esse lado. Mas o melhor quando diz assim. Toca forró. A gente está tocando forró. Eu não estou entendendo. É. Eu nem faz isso. Nem todo mundo vai pra curtir o evento. Não tem gente que vai realmente pra bagunçar. Pra falar mal. E está tudo bem. A gente vai fazer o quê, né? A gente dá o nosso melhor. E essa turma que diz. Ei, você vai fazer o fone. Como é a sua namorada administra? Meu namorado é uma pessoa super tranquila. Graças a Deus. Eu fui muito abençoada. Uma pessoa muito tranquila. É uma pessoa que me apoia. Uma pessoa que acredita no que eu falo. A gente não tem esse problema. Porque é difícil, gente. Uma mulher viajar assim e tanto. É muito difícil. Não é fácil. Mas, primeiramente, ele não vai na festa. Ele sempre fala. Ó, tem seu trabalho. Tá. É muito difícil ele ir. Talvez ele não goste muito de sair. Mas ele sempre me apoia. Antes de sair, eu converso com ele. Quando eu chego, eu falo com ele como é que foi o evento. E ele acredita. Até porque, realmente, eu respeito muito. Sou profissional. Gosto de brincar até o certo limite. Mas, quando passa nessa parte, já... Até porque eu creio o seguinte. Ele já começou a demorar como cantora. Você começou a cantar depois? Não. Então, já chegou a sabendo. E outra coisa. Ele é namorado da Divina. Agora, a cantora é do palco, né? Exatamente. A cantora é do palco. Tiro foto mesmo. Converso com os meus fãs. Aonde eu estou, eu sou a mesma pessoa. Tenho muito respeito e muita dedicação por eles. Eu só tenho a agradecer. Ah, viu, então. E eu falei no início, um determinado gestão das conversas, que é difícil viver só da música, aqui em Floriano, por questão de apoio, né? Você concorda com o que eu digo? Muito difícil. Porque é uma coisa que eu nunca concordei, gente. Parece que, ultimamente, tem diminuído. Mas, em evento da cidade, absurdo para as bandas de fora e para a cidade de casa, que faz o mesmo trabalho, às vezes, até melhor, me cheguei. Tem tantos talentos aqui, como na região, como em Nazaré, em vários lugares, e tem essa desvalorização. Tem essa... Tem isso, né? E... Ah! São absurdos, realmente. E a gente, né? Muitas vezes, bota um valor que nem é tão alto. Mas, vixe! É difícil, viu? E é isso que dói um pouco na gente. É a gente não ser valorizado no lugar. A gente nasceu ali, a gente se criou ali, gente. Se você não vai valorizar alguém que você conhece por quê, vai valorizar alguém que você não sabe nem quem é. A vida inteira eu fui revoltado com isso e vou já dizer a prova. Meu primeiro... O meu início da comunicação foi no rádio. Em 1993, o meu programa, era o programa Raízes. Só tocava música piorinha. E olha que, naquela época, não tinha CD. Era o LP. Ou seja, não tinha nenhum Florianense para o LP gravado. Então, não foi um desafio na época. Foi um desafio. Porque não tinha nem música para tocar. Mas só para cá, Roberto Miller, era o Alcântara de hoje, do Serencio da Câmara. Era difícil fazer, porque tinha poucas opções de música. Mas a gente fez, deu certo. Depois fui fazer o Carvino Camoni. Esse que foi sucesso, tem a CSEB, tem a Banda Macau. Então, quer dizer, a vida inteira ele valorizou e eu sou público que não tem nenhum valor a ele. divina, eu quero agradecer a conversante, agradecer a cantora, agradecer a professora, agradecer a mãe do Manu Vitoria. Dereck. A mãe do Dereck, que é uma mãe especial. E dizer que eu fico muito feliz quando tiver uma oportunidade de conversar com um cantor ou um cantor, porque é uma oportunidade que a gente tem de apresentar a você para essas pessoas que nos acompanham e eu sou muito grata para elas. A minha gratidão é maior ainda, porque um portal como o JST, meu amigo, é privilégio. Adoro. Não, é verdade. De coração mesmo. Adoro. Suas reportagens. Você coloca a alma e o coração no que você faz. A gente sente de onde a gente está. É muito gratificante. Para mim, ser entrevistada por você, estou no céu. Estou no céu. Estou no céu. Eu agradeço. Não tem preço ouvir esse tipo de declaração, né? Pois olha, muito obrigado. Sucesso para você. Cadê um abraço. Obrigada. E de abençoar você sempre no palco, na sala de aula, no comércio. Amém. E que a gente possa, num futuro breve, assistir esse vídeo. Dizer, olha, hoje ela está nos palcos do mundo aí, Rio, São Paulo, até o Estéu. Olha, olha, se não for fazer, a entrevista com o meu filho futuramente, porque ama cantar e tocar. Ama, ama. Uma profe de beijo. Gente, nós vamos encerrando por aqui. Vocês que nos acompanham sempre que a gente agradece. Vocês sabem disso. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Porto Agatha C, 24 horas, com você. Tchau, tchau. E aí A CIDADE NO BRASIL